Oi! Hoje a gente vai fazer um bolo de chocolate com fubá e maizena, isso mesmo, amido de milho, maizena. E quem tá aqui pra me ajudar? Miguel! Miguel vai fazer junto comigo, mais uma vez, né? Esse bolo é sem glúten, gente. Eu como tenho, já falei pra vocês, né? Tanto eu quanto o Miguel. Eu não tenho. Tem sim. Nós temos intolerância à lactose e a glúten. E por isso a gente precisa fazer alimentações, né? Um pouco restrita, sem glúten. Mesmo assim eu como de vez em quando, aí sofro, né? Quem tem intolerância à glúten sabe o que acontece. É, eu sei muito bem! E você também sabe. Ingrediente da massa. Três gemas. Uma xícara, meia xícara de fubá. Uma xícara de maizena. Uma xícara de chocolate. No caso aqui é achocolatado, tá? Eu usei aquele achocolatado três corações. Eu acho que ele é muito legal. Vou experimentar. Esse é mais chocolate. Esse aí é pra outra coisa. Não faz confusão. Aqui, 200 gramas de margarina. Quem não sabe medir 200 gramas de margarina? Eu aprendi em uma outra receita. Que são quatro colheres de sopa bem cheias. Aí ela equivale a 200 gramas. Uma colher de sopa de fermento em pó. E meia xícara de leite. No caso, ó, leite sem lactose. Zero lactose. Então, essa receita é uma receita sem glúten e sem lactose. Ok? Tá sem a embalagem aqui, gente? Não é pra não dizer a marca, não. É porque a gente usou pra um trabalho de escola do Miguel. Vocês já viram tudo. Eu tô de óculos porque eu tenho que ler a receita ainda. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, agora que vocês já viram tudo, a gente vai bater, misturar isso tudo aqui. Lembrando que o fubá, a maisena e o chocolate, eles têm que ser peneirados, tá? Gente, eu esqueci de falar que também tem uma xícara de açúcar. Então, a gente já pode colocar aqui, olha, uma xícara de açúcar. Ela tá um pouquinho suja ali por causa do nescau, tá? Que foi a última coisa que eu coloquei. Nescau não, achocolatado. As três gemas, a gente vai misturar junto com a margarina. Vira margarina, filho. Se precisar de colher, usa essa aqui que já tá suja de margarina. Toma, vira aí. O Miguel tá fazendo aqui, né? Porque a mãe tá com a mão ocupada. O Miguel vai bater aqui até o creme ficar esbranquiçado. Agora nós vamos peneirar, ó, o fubá. Peneira aí, filho. Isso. Isso. Muito bem, isso aí acabou. Joga aqui agora. Isso aí é o que não pode entrar. Agora coloca aí que eu vou colocar... Vira mais, vira mais, ó. Tá cheio de... Ó, isso aqui não pode, ó. Tchau. Joga fora. Aí agora vamos peneirar a maisena. Amido de milho, né? Vocês usem o que vocês quiserem. Eu tô usando a maisena mesmo porque o amido de milho tradicional maisena. E foi de onde eu peguei a receita. Essa receita é lá da maisena, gente. A maisena agora tá disponibilizando no site deles várias receitas muito interessantes. Já tenho meia xícara de leite aqui. Agora vou jogar aqui, ó. Agora a massa já tá bem homogênea. Esse vai ser o bolo pro meu aniversário, né, mãe? Não entendi. O quê? Esse vai ser o bolo pro meu aniversário, né, mãe? A gente tá fazendo pela primeira vez. Se der certo, eu vou fazer pro seu aniversário. Se você gostar. Agora a gente vai colocar, acrescentar uma colher de sopa de fermento e o Miguel vai misturar com o fuê devagar, lentamente, porque fermento não pode ter muita, né, pronto. Já foi. Agora vai reservar aqui enquanto o Miguel vai bater as três claras em neve. Aí, ó, 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 vamos misturando a clara, tá, ó, ó, como que ficou boa? Ó. Ó, meu amor já dá pra aparecer. Vamos misturar essa clara em neve com o fuê. Ela tá aqui, olha, a clara em neve, o Miguel já tá misturando com o fuê. E aí, Miguel? Será que esse bolo vai ficar bom? Tá pro meu aniversário, mas tá bom. Não acendeu o forno? Já, o forno já tá aceso. A 180 graus. Vai, mexe, tem que mexer, misturar essa... Mexe vagarosamente, não pode ser correndo assim, não. Senão, pra ele poder ficar airado, sabe, filho? Assim, ó, delicadamente, ó, delicadamente. Você tá fazendo rápido, faz mais devagar. Isso! Delicadamente, vagarosamente. Foi. Tá tudo bem espalhadinho? Agora, vamos pegar o pão duro. Sabe o que que é o pão duro? A forma que a gente vai usar, gente, é essa forma aqui. Segura aqui, Miguel. A forma que a gente vai usar é essa forma de buraco no meio, né? Ela já tá untada aqui e eu joguei cacau em pó. Quer dizer, o achocolatado. O mesmo achocolatado que eu usei. Quando eu faço bolo de chocolate, eu gosto de usar o achocolatado. Porque aí ela fica mais bonita, né? Quando a gente desenforma. Agora, Miguel pediu pra virar. Vamos ver se vai dar jeito nisso. Colocar. Vai fazendo assim, ó. Filho, ó. Ó. Peraí. Sai de cima, meu filho. Eu quero ver. Ó. Isso. Isso. Um pão duro. Vai raspando tudo. Deixa a mãe fazer agora. O bolo já tá aqui, olha. Todinho no tabuleiro. Bem espalhadinho. A massa é uma delícia, gente. Um floquinho. Deliciosa. Agora vai pro forno. Cerca de 35 minutinhos. Ele fica lá no forno. A 180 graus. Aqui em casa o nosso forno é muito lento. Então eu botei a 200 graus. Mas fica de olho, tá? Se quando chegar os 35 minutos ele tiver todo douradinho, você coloca o palito ou a faca, né? Se sair limpinho, ele tá pronto. Ok? Gente, agora chegou a vez de fazer a cobertura. O que que eu tenho aqui? Quatro colheres de sopa de leite e duas colheres de sopa de margarina. A gente vai colocar agora meia xícara de açúcar. Né? Você sabe que esse açúcar que eu uso é o cristal ou o demerara. E meia xícara de achocolatado. Esse achocolatado que eu tô usando é o Três Corações. Eu achei ele bem forte. Leva pro fogo, né? E vai... Fogo médio. E você vai mexendo. Alternadamente. Não precisa ser... Você vai mexendo aqui, gente. Ocasionalmente. Por aproximadamente cinco minutos. Até ele ferver ou você sentir que ele tá bem... Grossinho já. Tá bom? Eu gosto de mexer o tempo inteiro pra não correr o risco de queimar, né? Porque é tão pouquinho. Aí já já ele tá pronto. E você, quando o bolo sair do forno, você desenforma. Espera esfriar um pouquinho o bolo, desenforma. E joga em cima. E pronto pra comer. Gente, o bolo tá finalizado. Mesmo com o gás tendo acabado no meio do bolo, ele ainda ficou lindo assim. Olha isso. Agora é só vocês curtirem, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, hein? Não pode perder o tempo não, tá bom? Então aproveita, se inscreve no canal, curte aí se vocês gostaram da ideia. E comenta aí também. Pode escrever aí nos comentários qual foi a sua sensação, a sua experiência. Gostou do bolo? Adorou a receita? Não gostou? Não gosta de chocolate? Então, participa aí com a gente. Escreve também o que mais vocês querem de receita aqui pra gente fazer. Eu tô pensando em fazer agora uma receita saudável. Uma salada maravilhosa que eu aprendi com a Rita Lobo. E eu vou... Junto com o quibe assado. O que vocês acham? Tô pensando em fazer isso. Assim que eu fizer, publico pra vocês. Tá bom? Beijo! Vou ficar por aqui que eu quero devorar esse bolo, gente. Olha isso. Eu tenho que devorar esse bolo, gente. Olha! Vou ficando por aqui, tá bom? Tá bom? Tchau!